a cidade do interior é engraçado né gente eu parei aqui para fazer uma ligação parei numa rua residencial tô chegando aqui próximo da fábrica e o vizinho saiu na porta para ver porque eu parei na porta da casa dele eu não parei no portão da casa dele parei numa guia normal não era guia rebaixada aí ele foi lá chamou um outro vizinho da porta aí o vizinho também saiu eles acabaram de entrar mas ó o vizinho dessa casa chamou o vizinho desse lugar aqui eles ficaram na porta olhando para minha cara desliguei a ligação falei tinha que eu saí daqui que eles estão preocupados coitados esse galpão é um galpão um dos galpões de fabricação de produto isso aqui é uma plataforma cada orifício desse aqui vai um reator químico reator químico é uma espécie de vácuo essas salinhas que vocês estão observando aqui ó cada salinha dessa tem uma ação é dentro do regulatório farmacêutico você não pode fazer tudo ao céu aberto então isso é uma sala para moagem uma outra sala para secagem de produto uma sala para embalar materiais em específico uma sala para filtração de produtos líquidos cada operação unitária é feito em salas individuais com sistema de filtração individual com troca de ar individual isso aqui é uma plataforma de reação química a gente chama plataforma de processo nós temos dois galpões desse de fabricação cada galpão desse tem aproximadamente 2.500 metros mais ou menos um monstruoso gigante do estilo desse que acabou de chegar da importação aqui ó esse aqui é um reator químico é ali que você faz as reações a fabricação dos produtos químicos dos princípios ativos aqui que nós fazemos medicamentos esse é um exemplo de um reator químico que chegou aqui um reator Flauder esse veio dos Estados Unidos ele tá sujo assim gente porque ele fica ao ar livre depois ele vai receber todo um tratamento ele por dentro isso aqui é uma boca de visita é a boca do reator ele por dentro ele é de vidro ele tem uma camada de vidro bem espessa é para reações químicas muito severas aonde o aço inox não resiste esse reator bem legal esse reator tem 10 mil litros 10 mil litros mais ou menos a gente chama de metros cúbicos né a gente converte metros cúbicos esse aqui tem 10 metros metros cúbicos também em vidro só que tem três tem três reatores desse vão naquelas e é o que você deixa debaixo da terra que ninguém vê isso governante por exemplo não gosta de fazer porque não dá para mostrar para as pessoas mas tem que ser feito então dentro de uma fábrica essa aqui é o outro lado da fábrica aquele é o lado que eu mostrei vocês aqui é outro lado ainda a gente tá preparando esses dutos de água só para receber água da estrada que tudo isso aqui vai ser pavimentado tudo isso aqui vai ser pavimentado mês que vem então aqui tem mais ou menos 16 mil metros para pavimentar vai ficar bem legal espero que daqui uns dois meses eu faço um vídeo para vocês com tudo isso aqui ó pavimentado aqui termina um dos galpões olha que legal ficou bem e essa visão aqui bem ó a visão aqui do fundo da fábrica que legal as vaquinhas ali ó seu fundo da fábrica muito legal né se tiver estressado vem para cá né vim poxa só descer de tardezinha para cá já era né vim aqui ó isso aqui é para o caminho isso aqui ó isso aqui ele é um reator destilador a gente reage aqui a substância que a gente quer retirar a gente tem três fases para tirar uma duas três então eu posso tirar em três fases cada substância então se eu tenho um material com faixas de destilações diferentes e eu quero separar ele um produto que eu tô produzindo cada caminho vai para um lado isso aqui é para você e aí meus queridos muito boa tarde na fábrica aqui no refeitório comendo mandioquinha purê de mandioquinha vagem e frango fazendo minha refeição aqui mais tarde tentar treinar mas hoje vou sair tarde no trabalho aplicado tipo aplicado e aí como é que tá tarde de vocês aí tá semana pesada a semana tá puxada mas tá bem produtiva aqui no trabalho bastante coisas para resolver passando aqui para deixar um recado para para vocês dizer que sair um vídeo novo na integral TV arrasta esse link conheça um pouco dos Estados Unidos conheça um pouco da alimentação custo quanto vale lá a gente entrevistou um atleta que competiu em 2015 aqui no Brasil brasileiro amador foi lá tentar o sonho do esporte meus queridos eu tomo Évora uma hora e meia antes do treino aí chegou a hora de tomar meu Évora eu lembrei de deixar um recado para vocês cuidado com a forma que você guarda a sua suplementação entenda que eles são produtos sensíveis tecnológicos que precisam de um cuidado evite o calor excessivo não deixa ele no carro pegando sol o calor porque esses princípios ativos que foram feitos para nossa performance são sensíveis a altas temperaturas Renato Renato esse monte de comida 450 gramas de arroz vai te engordar também acho que vai me Música É isso aí Música Música Tchau, tchau.